Dia Difícil Acredite, não é nada especial Acho que agora tudo vai mudar, né? É claro, quer dizer, cada um vai seguir seu caminho, mas vamos continuar juntos Pra sempre! Alguns podem estar do nosso lado, e outros podem lutar contra nós Ex-colegas nossos nos enfrentando em um campo de batalha Você sabe que ela nunca vai te perdoar, não é? Eu sei que é por isso que está aqui Quer tentar consertar as coisas depois do que você a chamou? Você acha que pode me azarar e torturar todos esses anos E depois ficar totalmente impune? Você não entende como foi a minha vida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.